Aí ó, mais uma entrega feita aqui, mais um cliente satisfeito, para a Mirim, na Bahia, graças a Deus. Olha que vaca, olha que vaca de luxo, plantel de luxo, de luxo, de luxo. Tem três vacas, belíssimo vaca de leite, grupo RC, parceria com algum coloctor. Graças a Deus, é um cliente alegre, satisfeito com a compra, nós com o trabalho sério, transparente, graças a Deus. Obrigado.